Fala aí galera, beleza? Aqui o que faço? Sou eu, Lucas Gamer, pra mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aqui num jogo chamado Dragon Crystal E, galera, eu comecei hoje, né? Então, o mais pouco eu consegui comprar Galera, desculpa aí se eu não consegui gravar um pouco uns vídeos aí É porque também, não sei sabe como que é, né? Então, ó galera, eu queria tá falando pra vocês que eu vou ter com mais força ainda pra poder mandar vídeos pra vocês Então, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho, tá bom? Que me ajuda bastante, tá? Então, bora pro vídeo Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Boa noite! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo que se entrega em casa. Depois eu ajuto tudo isso de novo, não que demorou um trabalho pra conseguir isso aí. Não, não deu tanto assim não. Ah, eu vou gastar tudo isso! Ah, não! Depois eu fico mandinho, ok? E já voltei tudo aí. Não tá caro. Não tá caro, caro. Mas... Vou terminar o vídeo nessa sala. Não dá pra se aproximar no macacé. Ah, o cara é bolado aqui, ó. O cara é pui. É igualzinho eu, ó, meu irmão. Ah, eu morri já. Bom, que espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Compartilhe com seus amigos. Até a próxima e fui! Fui!